A pandemia do novo coronavírus ultrapassou nesta terça-feira a impressionante marca de mais de 100 milhões de contágios em todo o mundo. De acordo com a contagem feita pela agência France Press, desde o primeiro caso na China em dezembro de 2019, 100.010.798 pessoas testaram positivo para a covid-19 e 2.151.242 morreram pela doença. O número de diagnosticados reflete apenas parte das contaminações, já que há subnotificação em muitos países. A maioria dos infectados se cura, mas uma parte mantém sintomas durante várias semanas ou meses. O número de mortes diárias continua aumentando lentamente, de 10 mil no início de dezembro para cerca de 14 mil nos últimos sete dias. Os Estados Unidos são a nação mais afetada pela pandemia, ultrapassando 25 milhões de casos confirmados no último final de semana, seguida pela Índia e Brasil. De acordo com o balanço desta terça-feira do Ministério da Saúde brasileiro, 8 milhões 933.356 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus no país e 218.878 morreram pela doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.214 óbitos e 61.963 contágios. A campanha nacional de vacinação avança e, de acordo com o site Our World in Data, 848.883 brasileiros já foram vacinados contra o coronavírus.